Quando a lei antidrogas foi decretada pelo governo federal em 2006, os acusados por crimes relacionados ao tráfico ocupavam 15% do sistema prisional. Em uma década, o percentual dobrou. Além do aumento do número de presos, as penas ficaram mais severas. O período máximo de reclusão passou de 12 para 15 anos e não há garantia de ressocialização. Esta senhora que não quer se identificar vive um drama na família. O sobrinho dela passou sete meses na casa de custódia de Teresina. Antes, consumia drogas e fornecia para um grupo de amigos. Agora, ele vive do tráfico de entorpecentes. Ele fumava na madeira do rio e pegaram ele. Aí, quando ele saiu da cadeia com sete meses, aí foi antes que ele entrou lá vender droga. Ele antes não vendia? Não, só fazia fumar. Hoje ele vive como? Vendendo droga. Droga, maconha, tudo. O encarceramento é uma realidade vista de perto pelo defensor público Juliano Leonel. Para ele, o modelo de combate às drogas no Brasil surte efeito contrário, promovendo mais violência. Eu penso que a questão da proibição da droga é algo a ser repensado e, ao invés de ser trabalhado como política criminal, deveria ser pensado, sim, como política de saúde pública. A rigor, a rigor, quando eu legalizo, eu vou ter uma redução de danos. Por quê? Porque eu vou tratar a questão com outras políticas públicas, menos estigmatizantes que a política criminal e, consequentemente, uma série de crimes violentos que existem por trás do tráfico, como disputa de território entre facções criminosas, como traficantes que matam usuários, policiais que matam traficantes, traficantes que matam policiais. E a tendência, é claro, com a legalização, é tudo isso desaparecer ou, pelo menos, diminuir drasticamente. A justiça já começou a ter um entendimento de que a pena de reclusão não resolve o problema das drogas. Por isso, em muitos casos, após a análise de uma equipe multidisciplinar, o acusado é encaminhado para tratamento, que pode acontecer em espaços como este, no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Há situações em que o indicado é a internação. Partiu deste juiz a iniciativa de criar um complexo de cidadania dentro do Tribunal de Justiça do Piauí. Na audiência de custódia, o acusado já pode ser encaminhado para atendimento médico especializado. Ele tem trabalhado para ampliar as vagas nesse serviço. Nós temos aqui, no Piauí, o quê? 17 leitos para tratar de drogados. Se nós não tivéssemos a sensibilidade, o altruísmo dessas pessoas que trabalham nessas instituições terapêuticas, que temos mais de 500 vagas, para onde essas pessoas e essas famílias vão se socorrer? O Estado, vendo esse trabalho, nos concedeu, e está oportunizando, 7 milhões e meio de reais, e através de crenciamento de instituições terapêuticas, no caso de um dos tipos penais, que não só é a droga que nós apuramos aqui na central de inquéritos e na audiência de custódia, fomos endereçar as pessoas para essas unidades terapêuticas. A Fazenda da Paz e a Casa do Oleiro. Então, essa pessoa vai ficar na Casa do Oleiro, que o tratamento é de seis meses, ou na Fazenda da Paz, que é um ano, podendo sair da droga. Sabemos que o percentual das pessoas para sair da droga, sobretudo do crack, é muito pequeno, é 8%. Mas se nós chegarmos a 8%, com certeza estaremos fazendo muito mais do que faz o sistema penitenciário, no caso de ressocializar, essas pessoas que estão confinadas. Está na própria lei anti-drogas um caminho que poderia contribuir para minimizar os impactos negativos na sociedade. A legislação prevê o aproveitamento pelo poder público dos bens apreendidos com traficantes. Os veículos que hoje se acumulam nos depósitos da polícia poderiam ser leiloados e o valor arrecadado investido em casas de tratamento. Ao invés disso, o patrimônio está sendo perdido com a ação do tempo. Nós temos um órgão federal, no caso a Senad, Secretaria Nacional de Drogas, que é encarregado de fazer esse levantamento em inventário anual. Mas isso não vem ocorrendo. E que, infelizmente, o que ocorre é que alguns bens, principalmente veículos, acabam se deteriorando sem o uso devido, por falta de empenho do próprio órgão da Senad, que não vem aqui, não vem saber o patrimônio que ela tem.